Oi gente vocês, vamos pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft Survival E hoje está você aqui junto com o meu irmão Oi pessoal, tudo bem com vocês Nossa gente, faz quanto tempo que nós nos traz aqui um Minecraft Survival Então meu irmão vai dar um aviso para vocês como que não deu para mandar os dias Os vídeos do Minecraft não vai ser mais todos os sábados Agora os vídeos vão ser os dias aleatoriamente Até o vídeo de robôs É gente, qualquer vídeo nós vamos mandar aleatoriamente Porque demora para editar, para mandar o vídeo Isso vai ser meio atraso Às vezes não dá certo, a gente manda num dia E manda num outro, né Senna? Então a gente vai mandar aleatoriamente Então gente, nós estamos aqui com um aviso para vocês Que a gente não trouxe aqui alguns dias Porque nós tínhamos que fazer muita coisa de Minecraft Sim, a gente tinha que pegar cerca de hábito Lão vermelha, lã branca e tábuas de madeira de acaso A gente tinha que pegar um monte de coisa, galera Então gente, já vai deixando seu like lunático Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal E o que a gente vai fazer hoje? Lançam a nossa fazenda Então se vocês quiserem ver alguma coisa aqui no nosso mundo Tipo assim, alguma coisa Comenta embaixo nos comentários o que vocês querem Então bora lá, Luz? Bora lá Gente, esse seleno que eu e minha irmã fizemos Tem um trabalho para fazer Nós vamos ter que destruir na Anciana Sim, galera Porque nós... Olha o espaço que os animais vão ficar, gente Senão vai dar muito certo Gente, nós decidimos botar os animais aqui Porque lá fora Vão ficar de enfeite Porque esse seleno tá muito bonito, galera E aqui, gente Nessa seca vai ser a plantação Algumas plantações aqui de um lado E aqui dentro vai ser Pra pegar a comida pros animais Então dá pra ver mais ou menos Como que vai ser o nosso seleno Então vai ser bem maior E galera Lembrando que nós vamos destruir isso daqui um pouco, né? Pra gente aumentar Porque aqui vai ter um pouquinho de bicho Vai ter um pouquinho de bicho ali E aqui do lado vai ter as plantações Pra quando a gente pegar a comida pros animais, né? Então, gente Se vocês quiserem muitas coisas legais aqui no nosso mundo Eu vou deixando muito like lunático aqui Então Mas acho que tipo, senão Os boi, as vacas Não tem que ficar dentro do seleno não, hein? Eu acho que não Ah, mas galera Tipo assim Tem um seleno E a gente não botar praticamente quase os animais Mas eu acho Oi, a ovelha já quer vir aqui, mano A ovelha quer passar aqui, né? Eu acho que o... Que eu saiba, senão O porco e a vaca não podem ficar dentro do seleno É só a galinha E acho que só, né, galera? Galinha Ah, a galinha e ovelha que fica no seleno Então eu e o senão vamos estar fazendo Vamos estar botando as galinhas e as ovelhas aí dentro do seleno Ah, então deixa assim Olha, gente É, então... É, verdade É, galera É, aqui fora, galera É, nós vamos estar botando as vacas e os porco Porque os porco eles tem que ficar de fora Com a lama Como que vai ter lama dentro do seleno, né? Não sei E as vacas tem que ficar lá fora também pra beber Com essas coisas, né? Não sei Pode ser assim, né? É, então pessoal Uma parte vai ser a plantação e uma parte vai ser a animais Então bora lá, Luciana? Bora, gente Pessoal, nós resolvemos fazer uma coisa diferente Que nós falamos que iríamos destruir Mas a gente não destruiu por quê, Luciana? Fala aí Por quê, galera? Aqui nós decidimos botar um lugar pras galinhas E um lugar para as ovelhas Não, isso aqui é pras ovelhas E lá é das ovelhas Sim, porque, gente Os animais todos não vai ficar muito... Não é grande o espaço E tá ficando muito bonito Então o que a gente decidiu? A gente decidiu fazer aqui, gente Os lugares, as vacas, os porcos Dos cavalos Os cavalos, gente Os porcos vão ficar em outro lugar Porque, né? Vai ser um lugar especial Então nós fizemos essa cercada Gente, olha como tá ficando Ele com cercada Eu tô colocando aqui em cima, gente Por quê? É, porque eu vi Eu percebi que se fazer um parkour Você tem como sair Então eu coloquei isso aí, né? Pra ajudar Então vamos tá continuando E quando nós terminar Nós vamos trazer pra você Aqui, pessoal Nós fizemos uns portões A gente... Já veio uma vez Nós aproveitamos Pegamos trigo que nós tinha Então estamos ela aqui, né, gente? Mas, gente A gente vai ter que botar ela Em outro lugar Mas, por enquanto Ela tá aqui nesse cantinho Mas esse é o cantinho dela E, pessoal Nós não botamos outros animais Ali dentro Porque não vai caber E tava aí E a gente ia destruir tudo Ah, é, né? Aqui é das ovelhas A gente ia destruir tudo, galera E ia ficar, tipo assim Não ia ficar tão bom Então, pessoal Esse espaço tá muito legal Fiquem ligados até o final do vídeo Que, gente Isso daqui vai se tornar Uma fazenda E também a gente vai fazer Um próximo episódio Uma horta, né, pessoal? Se dá Vocês deixarem muito like Então Olha, gente Aqui tem um espaço grandão Pros animais Tem vários animais Então, quando nós terminar Nós voltamos com Vocês Aqui nesse módulo Nosso monte A gente tem gato? Tem Isso, pessoal A gente vai botar gato Sim Vamos tentar, né, capturar É, sem a gente fugir Gente, no próximo episódio Nós vamos estar capturando os animais Para o cara colocar elas aqui, ó É, pessoal Nós vamos No próximo episódio Deixe muito like Que a gente vai estar capturando Os animais Com o laço, né Que a gente vai tentar Pegar em off O laço Porque, pra quem sabe No nosso mod Tem É, máquina Tem slime Que a gente pode pegar E fazer o laço É É o mod, né, gente Nossa versão Então, gente Bora Pessoal É Nós decidimos Que a horta Vai ser aqui Por quê? Juntos Nós fizemos Um lugar Dos animais Que deu muito espaço Olha aqui, gente O espaço que sobrou Vai cuidar da mostela Então, gente O espaço sobrou muito E o que a gente resolveu fazer? Aí a gente voltou Aqui com vocês Para nós Podermos resolver Que a horta A gente não vai fazer No próximo episódio Nós vamos fazer aqui É Na horta Não, na verdade No próximo episódio É mesmo É Nós vamos fazer a horta E também Junto Se não dá tempo Nós vamos estar Capturando os animais Juntos Sim E, pessoal Se não dá tempo No próximo episódio Nós vamos capturar os animais Então, pessoal Essa parte aqui Nós vamos deixar Para a horta Que vai ser no próximo episódio Então vai ser a horta Junto com a fazenda Junto com o celeiro, né? É Então, gente No próximo episódio Se não dá No próximo episódio Da horta Né? Vários episódios Vai ter A gente buscando os animais Que vai ser vários animais A gente vai buscar um monte Então a gente só trouxe Essa vizinha Para vocês Quando estiver pronto O resto Nós voltamos com vocês E finalmente Está pronta Sim Só falta um bicho, né? É, gente Mas no caso Já vamos estar Botando as plantações São esses bichos Então, olha Galera, olha como que está Ai, obrigada Olha, gente Aqui começamos Temos um portão Né? Obrigada por abrir o portão Tá, aqui Vamos mostrar a nossa horta Gente, aqui Nesse lugar aqui A horta, galera Nós já botamos algumas coisas Porque a gente vai botar Os alimentos depois É, pegar a enxada, né? Aqui vai ser no lugar Das melancinhas, ó Vai ter dois lados Para melancia Melancia Não, trigo Eu quero dizer, gente Trigo e melancia Nesse lado aqui Que eu estou pulando Em cima Vai ser a melancia Nesse lado aqui Vai ser a cancha Para quem não coube Nesse lado aqui Só vai ser cenoura Nesse lado aqui Batata Aqui vai ser abóbora Aqui vai ser Derraba Isso Ah, esqueci Esquecemos aqui, ó Pera, deixa eu colocar aqui Pera aí, gente Vocês vão ver já já Aqui, ó Pessoal, nós estamos Com alguns materiais aqui Porque gastamos Olha isso, gente Minha picareta Eu tô acabando Frutas vermelhas Opa Vermelhas Ah, gente Frutas vermelhas É porque tem algumas Tonsaçõezinhas Que tem frutas vermelhas Aquelas frutas Que elas enchem nossa fome, né? Aí, vindo aqui, gente Mostramos a nossa horta Que a gente vai fazer Os alimentos depois Que a gente vai dar, né? Aqui temos um caminho De flores Olha, gente Caminho de flores Gente, eu botei flores Como vocês viram aqui Sobrou flores Eu fiz o caminho de pedra, galera Um caminho bem bonito Tem flores Nós temos que pegar Em uma cabra Pra pegar muita pedra Ah, tivemos até a picareta Galera Esse daqui é o nosso celeiro Olha o tamanho Mas primeiro aqui, gente Nesse lugar aqui Vai ser para os burros Aqui temos Olha, lugar para os burros, galera Aqui vai ser para os burros Aham O lugar é um espaço É muito gostoso, né? Aqui vai ser para os burros Sim Ah, se não esquecemos De colocar laguinho É, pessoal Depois nós Eu tô com um balde Pera, gente É no... Em off a gente É, nós vamos colocar Bota Aqui temos lugares Para as vacas Que a gente também Vai botar uma água Vamos colocar em outro lugar Talvez vamos colocar aqui Ou em outro lugar Ou talvez É Ai, aqui temos um celeiro, galera Olha Um celeiro Peraí, galera Que eu vou tirar Vamos mostrar É Vamos mostrar Aqui, né? Primeiro Como que ele é na frente Ou no lado Vem cá, Luz Rapidinho Ó, no lado Gente, não ligue Bagunça que a gente Fazendo aqui Porque nós tiramos Alguma montanha Pra nós poder Aqui, gente Nós fizemos uma escada Ó, do lado, galera Ó, aqui do lado, galera Ah, deixa eu ver A gente fiz uma escada Pra gente poder construir É, gente Aqui temos algumas janelas, né, Mães? Nós tínhamos que ir lá É, de novo Lá na vila Pra pegar mais E muito ir no neve Pra pegar nesse... Esqueci o nome É... Essas madeiras de hábito Hábito não É, tinha a cássia Não, não, não É, quase É, no neve É, sei lá Aqui atrás Ficou simples, ó Ó, galera Aqui atrás Não tem... Pra não ficar esquino Ó, gente Mãe janela Pra não ficar esquino A gente não botou Muita tocha lá dentro, né? É, não botou Muita tocha Ficou claro Ficou claro A janela Pra estar esquino Eu gostei muito Do nosso livro Ó, galera Você colocou... Você colocou a seca lá? Ah, não Eu não tenho a seca De hábito Nossa, eu tô... Eu viro uma vaca Galera Esqueleto Esqueleto Tó, tó... Eu não sei o que é Luta aí Tá, eu fiquei Prendo muito bem Aqui, galera Vamos ir lá dentro Do celeiro Peraí, gente Vamos tapar aqui Pode me dar TP Gente, eu amei esse caminho Sério Aqui temos... Ó, gente O celeiro Ele tem uma janela Não sei como que a gente Conseguiu subir lá em cima Mas tudo bem, né? Que eu peguei alguma... A terra aqui Gente, se vocês tiverem Mais ideia O que que nós vamos fazer Na nossa fazenda Coloca aí nos comentários Ó, gente Ficou muito... Eu amei muito Olha só o celeiro Olha, gente Aqui dentro As iluminadas As ovelhas já estão Ó, aqui tem galinhas Que não tem galinhas, né? Ó, gente É um espaço... A gente não botou Aqui, gente Vocês devem ter Nossa, aqui tem madeira Mas aqui dentro não tem Porque, gente Tipo assim Ia ficar estranho Galinha em cima de madeira É E a gente botou... Porque também eles comem grama É, galera Porque... Galinha não, né? As ovelhas As ovelhas comem grama Então pra ela ficar igual A gente botou também grama lá A gente botou essas iluminárias Que sobrou lá, né? Que a gente tinha iluminado Então Queremos saber se vocês gostaram E temos aqui, galera As ovelhas Temos uma grandona Oi, tudo bom? E elas comem grama Muita grama, né, gente? Tem muita comida Não foge Ele é branco A gente tá botando Um baú aqui Aqui, ó Pra colocar tesoura Balde Pra lá A gente tá pegando leite Ovos Né? Você? Pegar lão É mesmo, galera Se vocês querem No próximo episódio A gente pegando Algumas coisas Alguns recursos Dos animais Se vocês quiserem Que a gente faz aqui Pegando lão É, óbvio que não vamos fazer Não vamos fazer isso, tá, gente? Uma casinha para baús Pra nós Então Nós vamos fazer Botar algum Baús pra ovos Então, você tem que gostar Dela se fazendo? Sim, aqui baús Pra os ovos Sim, galera Olha isso Eu vou lá pra trás Cadê você? Galera Galera, se vocês gostaram Deixe muito like E também comente A minha mudada de câmera Rapidinho E já voltamos Olha, galera Olha, é muito grande, né? Pessoal Olha como que ficou Olha o sal, né? Brilhando Atrás do nosso leiro, galera Galera Ficou assim Olha isso Aqui é o lado Pessoal Não tá muito decorado Por causa dos animais Que faltam, né? Galera Se tivesse as plantações Os animais Ia ficar mais top Mas ainda vamos fazer isso No próximo episódio Então, né, gente? Espero que tenham gostado Sim, então, pessoal Foi isso Espero que tenham gostado Do nosso celeiro Se vocês gostaram Desse episódio Deixe muito like Lunatico Se inscreva aqui embaixo No canal Vindrão Se inscreva Ative o sininho Não esqueçam Para receber vídeos Novos E, pessoal Muito obrigado Por esse vídeo Até sim Tem 175 inscritos Também, né, galera? Sim Olha, gente Olha Eu amei muito Essas flores E essa decoração Lembrando que os vídeos Vão ser aleatoriamente Os vídeos de Roblox Também Então Tchau, galera Beijo Tchau, pessoal